Espero ter sido claro, Paulo. Fernando, Cassiano, costuma manter alguma reserva para comprar de ativos? Na sua opinião, onde deixaria alocado esse capital? Obrigado. Não tenho nenhuma reserva, porque não faz sentido nesse momento. Para eu supor que uma reserva é necessária, eu teria que supor que o preço vai cair no futuro. Dado que eu não tenho uma bola de cristal e que o time de buses dar outra de férias, e obviamente isso é uma brincadeira, só para deixar claro, para a galera não apavorar, eu não vejo qualquer relevância em ter uma reserva para compra de ativos. Se eu acho que os ativos estão precificados de forma incorreta e eu vejo um potencial de ganho no longo prazo, aquele dinheiro deveria estar trabalhando para mim. Ah, mas se cair mais? Então, mas se eu acho que vai cair mais, eu já não deveria ter alocado. Aí não é reserva para compra de ativos. Aí é porque eu acho que vai continuar caindo. Quando a gente viu o derretimento paulatino dos ativos ali, a galera do canal via, eu acompanhando e eventualmente jogando um pouco mais dinheiro para dentro, um pouco mais dinheiro para dentro, um pouco mais... Aquilo ali, basicamente, é manter uma reserva para comprar de ativos e ir jogando para dentro. Mais uma vez que eu acredito que, olha, tem ativo em preço muito positivo, acho que o médio e longo prazo é muito positivo, não vejo por que não estar alocado. Neste momento, especificamente, e aí eu gosto de reforçar, não vale a pena pensar mercado financeiro como regra, tem momentos em que vale, tem um pedaço em caixa, pré-Jewesley Day eu tinha 60% do capital eu acho em caixa, algo assim, 60% ou 40%, alguma coisa grande. Tem momentos que a gente vê muito mais capacidade de crescimento, muito mais pânico, muito mais desconto que eu quero outra coisa. Nesse momento, eu quero estar 100% alocado e esse é o momento que a gente vive agora. Então, não, não deixo nada em caixa nesse momento. Onde eu deixaria alocado, novamente, vai depender do momento. Momentos em que eu tenho juros muito alto, caso ali a época do Jewesley Day. O juros está um pouco mais alto, eu tenho, ali não estava nem tão alto, mas assim, casos emblemáticos, juros um pouco mais alto, situação financeira, econômica, fiscal do país muito balançada, algumas operações valem a pena na Bolsa, restante do capital pode estar alocado em CDB, pode estar alocado em título do governo, tanto faz. Isso daí, você vai medir a medida que você tem ali a resposta do que está acontecendo. Se eu estou numa situação muito positiva, onde o juros está muito baixo, mas os ativos já bateram meio no topo, não faz sentido deixar o capital alocado para render 3% o ano num título de renda fixa, certo? Então, assim, isso daí sempre levar em consideração o momento que eu estou vivendo. Volto a reforçar, mercado é orgânico, não tem regra para isso. Neste momento, zero de reserva para a compra de ativo, porque eu já acho que está tudo no talo, no talo. Muito interessante os preços. Ah, pode cair mais. Tudo bem, pode cair mais. Esse não é o ponto para mim. Eu não vou ficar tentando adivinhar onde é que é o fundo. Entrou na minha mão dinheiro agora, vocês podem ter visto. Entrou na minha mão, eu estou tocando fogo no mercado. Sempre. Sempre.